Olá, muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 vendo os efeitos de vídeo, os filtros de vídeo. Nesta aula como colocar a sua imagem dentro de uma máscara. Não interessa qual formato de imagem você tem aqui, você pode colocar a sua imagem, o seu vídeo dentro de uma máscara através do efeito aqui de Setmate. Ok? Aqui no canalzinho, aqui no filtro de canal, Channel, Setmate. Então como é que é feito isso? É um procedimento bem simples, tá? Deixa eu tirar aqui de novo, deixa eu tirar aqui, vou clicar aqui onde coloquei o filtro e eu vou tirar para a gente ver como é que funciona. Bom, para isso você precisa ter uma imagem, você precisa ter uma imagem, uma imagem feita no Photoshop, ok? Então aqui está o Photoshop, então você precisa entender isso aqui, ou você leva uma imagem preta com fundo transparente, precisa ser transparente, tá? Ou uma azul, ou uma verde, ok? Um dos três, que são os canais de recorte lá, que são os mais utilizados, os que mais dão certo. Eu até vou criar mais uma aqui, ó. Vou criar uma nova camada, não sei se você conhece Photoshop ou não, tá? Eu vou pegar um objeto aqui, esse objeto, esse símbolo aqui, já está na cor preto aqui, pretinho, e eu vou então criar ele aqui, ó. Mais ou menos na posição onde eu quero que fique meu rosto lá, tá? Que eu sei que está. Mais ou menos por aqui. E assim como eu fiz com todos os demais aqui, um por um, eu salvei esse aqui, salvei esse aqui, salvei esse aqui, aliás, esse aqui eu salvei e eu vou salvar esse aqui. Então vou dar o Ctrl Shift S, vou salvar como PNG, o PSD também dá certo, tá? Por ser transparente, mas como ele é muito pesado, eu salvo sempre em PNG. E eu vou colocar a máscara, eu já tenho a máscara azul que eu salvei, como você viu, máscara verde, e a máscara, vou colocar a máscara preta. Vou mandar salvar, ok. Aqui dentro do Adobe Premiere, aqui, para que esse efeito funcione, vamos importar então essas máscaras. Então vou importar essas quatro máscaras aqui, todas com formato PNG, para cá. Aliás, não é na pasta fotos, né? Vamos organizar aqui, como eu sou organizado, eu sempre cobro isso. Vou criar uma pastinha chamada, uma nova chamada Máscaras. Máscaras, vou dar dois cliques em Máscaras, agora sim, dois cliques aqui. Vou pegar essas máscaras aqui. Perfeito, aqui estão. Bom, a gente não está vendo aqui essas duas, porque está fundo preto, preto com fundo preto não aparece nada. É importante que você coloque uma dessas máscaras em uma camada de vídeo, tá? Então, eu optei por deixar o vídeo na camada superior, e vou colocar, por exemplo, essa máscara preta, a primeira aqui, na camada inferior. Você precisa buscar essa imagem e colocar ela em uma camada, ok? Se você quiser colocar em cima, também não tem problema. O que me interessa mesmo é o defeito aqui. Então, olha só. Eu vou abrir aqui a guia efeitos, e aqui nos efeitos de vídeo, eu tenho então aqui o canal, channel, e eu vou pegar então o setmate. Só que esse setmate, eu não vou colocar nessa imagem. O setmate, eu vou colocar no vídeo, onde eu tenho, que é a minha imagem aqui, ok? O meu vídeo. Aconteceu alguma coisa? Ainda nada, tá? Para de fazer biquinho, cara. Ainda nada. Agora, então, aqui nos nossos efeitos, no setmate, aqui, olha, ele vai pedindo, ó, take mate from layers. Com qual camada, layers, com qual camada você quer aplicar o efeito de setmate, que é você, esse setmate é você juntar, né? Tipo, mesclar a camada, transformar a sua imagem na camada que vem posteriormente. Como essa imagem eu coloquei na camada vídeo 1, então, o filtro aqui, ó, o filtro, ó, que eu coloquei no meu vídeo, que está aqui, eu vou dizer que esse take mate from layers vai fazer a fusão com o que está na vídeo 1. Fez. Mas por que que fez? Olha só, então ele assumiu máscara preta. Essa aqui é máscara preta. Tenho certeza que essa aqui é máscara preta. máscara preta não é essa aqui. Bom, deixa eu ver o que aconteceu lá. Olha só, você faz aqui esse alpha channel, aqui, ó, user mate, user for mate. Aqui é a forma de recorte, tá? Então ele está usando o canal alpha. O alpha é quando você usa uma imagem preta, em escuro, como estava aqui. Depois vai ser o verde, vai ser o green, o azul vai ser o blue, e aí você pode usar uma imagem vermelha, o canal red. Então aqui está. Agora por que é que, deixa eu entrar aqui, ó, máscara, máscara preta, dois cliques. Aí não está aparecendo, né? Claro que não vai aparecer. Máscara preta. Deixa eu abrir aqui, ó, Vamos abrir aqui as quatro máscaras. Mas está aqui, a máscara preta, deveria ser essa aqui, não essa aqui. Que estranho. Deu um probleminha aqui, deu um tilt. Tá? Que não é essa máscara que eu chamei, mas tudo bem. Deixa eu apagar, então, ela aqui. Então eu vou chamar agora esse máscara PNG. Ó, está vendo a mesma imagem. Que estranho. Mas enfim, então, e se eu quisesse uma outra máscara? Vou colocar ela, máscara azul. A máscara azul, a máscara azul, ele é uma outra, ah, está dando um problema aqui mesmo. aqui agora já não é o Alpha Channel, agora é o Blue Channel. Porque o Blue Channel, o coração é azul, então assumiu aqui a imagem, o formato do coração. Mas esse fundo preto aqui, bom, eu posso puxar isso aqui para cima, né? Ele abriu a camada Video 1. Nessa camada Video 1, se você não quer deixar esse fundo preto, você pode colocar a imagem que você quiser, você pode colocar um vídeo atrás. Vou colocar um vídeo aqui, tá? Ok? Para a gente ver, ó, como dá para ficar. Só que ao invés, agora vou pegar essa imagem, só que ao invés agora de fazer o recorte com a camada Video 1, agora vai ser com a camada Video 2. Certo? Video 2, porque na Video 1 eu coloquei a imagem, então vai ser o recorte com o Video 2. Ó. Video 2, perfeito, aqui está a imagem, e aqui embaixo está o meu vídeo. só que ele tem que aparecer a imagem que está atrás, não apareceu de repente porque não está renderizado, tá? Porque ele é pesado. Vou dar em sequência aqui, Render Entire Work Area. Esperar, fazer. Olá, voltando aqui com o nosso... Ah, não apareceu porque está o olhinho aqui, ó. Vendo aqui, ó. A gente está tão acostumado a fazer que eu esqueci que é só habilitar o olhinho. Pronto. Então, olha só. A minha imagem ficou dentro de uma máscara. Você pode criar qualquer formato. Ah, eu quero aqui criar um gatinho. Criar um gatinho. Ah, eu quero criar aqui uma estrela. Criar uma estrela. Eu quero criar uma folha de uma árvore. Eu quero criar uma árvore. O formato que você quiser, você pode criar aqui. Outro teste agora aqui, ó. Vamos agora... Opa, não é aqui. É na pasta... Na pasta Máscaras. Aqui, ó. Vou pegar agora essa flor de lisa aqui, tá? Então, eu vou apagar a máscara que está aqui. Vou colocar a flor de lisa aqui. Só que agora eu preciso mudar de novo. Vou aqui na minha imagem, no meu vídeo. E ao invés de ser... Ao invés de ser Blue Channel, agora vai ser Green Channel. Então, porque estava com a imagem em verde, aí está. Ah, mas não ficou legal a posição da imagem. Porque você, lá no Photoshop, você precisa posicionar manualmente lá onde você deseja, tá? Então, eu teria que vir aqui, ó. No Photoshop, pegar a minha florzinha de lisa aqui e puxar um pouquinho mais para a esquerda e mais para cima, né? Ok. Mandar salvar de novo aqui. Vou colocar aqui o PNG de novo. O intuito não é curso de Photoshop aqui, tá? Então, a verde, eu vou substituir aquela imagem. Ok. Vou voltar para cá. Olha lá. Já atualizou, tá vendo? Olha, trouxe um pouquinho para a esquerda. E ainda você poderia fazer aqui, ó. Uma nova. Vou fazer, então, em vermelho. Tá? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o símbolo. Sei lá. Que símbolo eu vou colocar agora? Vou colocar uma folha de árvore aqui, ó. Nada a ver, né, cara? Uma pata. Vou pegar uma folha aqui. Nova camata invisível aqui. Que cor que eu quero? Vermelho. Vermelho. E vou abrir, então, isso aqui. Vai ficar meio estranho. Vou puxar. Vou ter que inverter isso aqui, porque minha imagem, meu rosto está aqui em cima, né? Mas eu vou colocar a cidade agora aqui dentro que fica melhor, tá? Ao invés do meu... Não, puxar meu rosto mesmo. Só que eu vou inverter, porque senão não vai aparecer. Eu vou deixar assim, ó. Pronto. Vou mandar salvar. Com o nome de... Formato de PNG. Com o nome de máscara. Máscara... Vermelha. Vermelho. PNG. Só pra você ver que dá certo, tá? Entro na pasta máscaras. Vou buscar aqui agora a máscara vermelho. Viu que tudo vem com fundo preto? Porque vem transparente, tá? Por isso, apago essa aqui. Trago a máscara em vermelho. Ó. Deu tilt ali, porque eu preciso pegar o meu vídeo, onde está o filtro. E agora dizer que... É vídeo 2, é vídeo 2. Mas vai ser o Red Channel. Lá está, então. Colocou a minha imagem dentro do vermelho. A cor você determina, tá? Geralmente eu faço por padrão. Geralmente eu faço preto. Mas aí você escolhe o que você quer fazer. Ok? Então isso aqui é o filtro de Setmate. Muito legal. Muito interessante. Utilizado aqui dentro do Adobe Premiere CC. Então é isso aí. Veja você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.